Aos 40, ela tinha uma vida perfeita. Tá bonita hoje, hein, Malu? Aos 35, a gente faz o que pode. Só faltava uma coisa. Um marido. Quando tudo parecia estar dando certo. Seis? Como assim seis? O cara que eu tô namorando há três anos, o homem perfeito, provavelmente tem uma amante. Lúcia Fogo, mulher mascarada. Bota aqui, vagabunda! Eu sou mulher dele! Eu sou mulher perfeita pra ele! Eu faço tudo o que ele gosta! Faz borboleta paraguaia! O que elas não esperavam é que não eram as únicas. Resolveram arrasar as fortalezas da capital de Jesus. Jesus não tem capital, padre. Jessé. Jessé é um cantor sertanejo falecido. Sião! É Judá! Na cidade de Sião, escurecida por Javê, nas moradas de Jacob, amigo de João, filho de Zacarias e não de Mussum, e Bartolomeu que foi espolado vivo nas reis da Galileia, depois de Deus. Gente, a Bíblia é tão clara. Qual o problema? O que essa perturbada tem que eu não tenho? Acho que é juventude, né? Vou matar essa garota. Sou a melhor parte do sexo, eu faço gostoso. Eu também faço gostoso! Bolo. Sem glúten. Sabe quantas amantes ele tem? Duas. Que tipo de mulher aceita isso? Só mulher desesperada mesmo. Que você era até anteontra. Era. Quem é essa santa criatura que fisgou seu coração? Malu, mamãe, 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 Malu. Agora elas vão fazer de tudo pra conseguir casar. Tem que acertar conta com a vagabunda dele, não com ele. Porque o bof desse não se perde. Nossa, você tava selvagem hoje, hein? Por quê? Só as outras mulheres podem ser selvagens? Eu não posso ser selvagem? É isso que você quis dizer? Tá, tá bom. Você pode estudar. Ingrid Guimarães, Suzana Pires, Tata Werneck, Fabiana Carla, Márcio Garcia, em Loucas pra Casar. Piranha! 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 Pirada! Louquinha, hein? Ó! Ou ele casa com as três, ou ele não casa com nenhuma. Alugue agora, sem sair de casa.